Vindos aquarianos aqui no nosso canal, muito obrigado pela sua visita, vamos saber como será o mês de maio para você aí aquarianos Você é novo no canal, por favor se inscreva, dê seu like, compartilhe nossos vídeos, como também ativa o sininho, por quê? Saiba que todo mês aqui no nosso canal terá previsão do seu sino, ok? Sempre o seguinte, vídeo 1 e vídeo 2, por quê? Para não ficar muito extensos os vídeos, coloco sempre duas semanas em um vídeo, duas semanas em outro, ok? Você está aqui no vídeo 1, vamos saber aí como é que será o amor para você aquariano Nessa primeira e segunda semana do mês de maio de 2019 Primeira, segunda Saiu a carta dos caminhos e a carta das estrelas Bem aquarianos, o amor, primeira semana aqui saiu a carta dos caminhos Ela fala assim, representa muitas oportunidades E cabe você fazer a escolha, então de repente aparecendo em sua vida aí mais de uma pessoa E você tomando aí, você solteiro, tendo que tomar a decisão, ok? É um momento que representa também as nossas escolhas, resultarão na construção do nosso ser, né? De repente você está num relacionamento aí também, pensando como é que será o seu futuro, a vida 2, ok? E aqui saiu a carta das estrelas aqui na segunda semana É uma carta que traz sorte e proteção Então a fase ruim ficou para trás, né? Principalmente no seu espírito Então você, é o momento que você vai estar se amando mais, né? Ok? Porque primeiro para amar alguém você tem que se amar, ok? Então é um momento que você vai estar bastante radiante E você radiando isso, com certeza você solteiro vai estar atraindo pessoas especiais para a sua vida aí Nessa segunda semana aí, aquariano no amor Vamos saber como é que será trabalho e finanças para você aí Aquariano, primeira, segunda semana do mês de maio Primeira, segunda Saiu a carta dos pássaros E a carta do homem, né? Aqui para você, aqui nessa primeira semana aquariano O trabalho final saiu a carta dos pássaros Ela fala assim, é uma semana muito comunicativa, né? Você está com muita comunicação Então você também, no seu trabalho, vai estar rodeado de pessoas companheiras, de amigas Então os resultados assim, né? Realmente fluindo muito no seu trabalho, né? Então você está super bem aí, super tranquilo no seu trabalho Aqui saiu a carta do homem aqui, favorecendo os aquarianos, né? É um momento também que você está aí muito revigorado no seu trabalho, né? Muita energia e promissor E quem sabe até resultados de ganhos novos aí para você, extras, né? A carta aqui também, nessa segunda semana aí Ela favorece também as pessoas que estão desempregadas Você vai ter o auxílio de um amigo seu aí Trazendo notícias boas em relação a uma oportunidade de emprego para você aqui Nessa segunda semana aquariano Vamos ver então como é que será a saúde para você aí Nessa primeira e segunda semana de maio, aquarianos Primeira, segunda Saiu a carta da âncora E a carta aqui do caixão Saúde para você Nessa primeira semana aquariano do mês de maio Saiu a carta da âncora Ela fala assim que no momento você está bastante equilibrado, né? Muito firme, com solidez A sua saúde está plena, ok? Então você está bem fisicamente, mentalmente e espiritualmente E aqui nessa segunda semana aí aquariano Saiu a carta, né? Uma carta poderosa, a carta do caixão Ela fala de renovação de ciclos Então de repente você pensando aí, ó Agora mais do que nunca Mudar sua rotina, né? Com dietas, com exercício E agora sim Eu acho que agora é a segunda semana que vai Você realmente firme para você cuidar mais de si Se amar mais, ok? E aí foi aí a previsão Nosso primeiro vídeo, né? Falando de maio Então aqui é só clicar aqui Você já vê a tela final Partiu para o segundo vídeo aí de aquário Falando da terceira e da quarta semana de maio, ok? Muito obrigado aquariano